Meus queridos colegas, professores e professoras, minha saudação ao dia do professor, 15 de outubro, trazendo aqui boas notícias como o respeito a conquistas históricas do magistério, portanto, estamos aqui nesse momento anunciando mais uma progressão vertical, a chamada promoção de nível, que vai beneficiar 1.300 professores e professoras que fizeram a sua qualificação e merecidamente têm agora o seu direito assegurado, respeitado de valorização salarial e profissional. Também uma outra excelente notícia é que vem concurso por aí. Vamos realizar mais um concurso para a área de educação. É isso, professora Socorro? É isso, governadora, Pedro. Estamos aqui, inclusive, com o pedido de autorização do processo que está tramitando já para a realização do concurso. A governadora vai assinar nesse momento. Além do que ela já falou, eu quero ressaltar que essa progressão, essa promoção de nível significa de mais um investimento de 10 milhões de reais em benefício da nossa categoria. Como ela diz, significa contribuir para melhorar a qualidade do ensino. O concurso em pé, e assim, reafirmando o compromisso do governo em cumprir a legislação. Então, o governo do Estado, mais uma vez, vai nesse caminho e aí só temos a parabenizar a gestão da professora Fátima Bezerra e todos os professores por esse abençoado dia. É isso aí, pessoal. Que Paulo Freire continue nos inspirando para que sigamos na nossa caminhada lutando pela valorização do professor, da professora, do profissional da educação, por uma educação pública, de qualidade, inclusiva para todos e todas.